Construída há 30 anos, já estava precisando de melhorias. Para se adequar às normas de segurança e atender às necessidades dos usuários, é que foi decidido fazer uma revitalização geral na casa de formação. A casa vinha com bastante dificuldade, ela já estava bastante deteriorada pelo uso dela. Na época, quando foi feita, a realidade era outra. Hoje, muda tudo. Mudanças nas paredes, portas, o forro será inteiro substituído, pisos, quartos remodelados, cozinha também, banheiros novos. O espaço vai ganhar iluminação moderna, a fiação será toda substituída. O palco, que tinha só uma escada em madeira, agora vai ganhar duas escadas e uma rampa de acesso. O valor da obra é R$ 800 mil, valor que veio através de ação entre amigos, dos grupos de jovens, movimento de lareira, cursílio, entre outros eventos que contribuíram para viabilizar as melhorias. A mão de obra é uma empresa particular, que a paróquia contratou. É uma empresa da cidade também, aí está fazendo a parte civil. Aí as outras partes, tipo incêndio, prevenção de incêndio elétrico, a paróquia mesmo está contratando pessoas de fora. A casa de formação recebe diversos eventos durante o ano, religiosos na sua maior parte. Tem bastante ocupação da paróquia, dos grupos de jovens, aí todo o pessoal da paróquia, também como o pessoal de fora, a polícia militar e mais outros pessoal que locam bastante a casa para apoio. A revitalização está prevista para ser concluída no primeiro quadrimestre de 2020. no primeiro quadrimestre de 2020. Obrigado.